E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos de volta ao desafio do Manicômio Pessoal, estamos com o Stacy Pestel que é a nossa heroína neste jogo E cara, olha o caos que tá essa casa, velho, ela tá molhada Esse cantinho aqui da casa é o inferno, porque esse bando de maluco fica quebrando a pia, fica quebrando a geladeira, tá o inferno Bom pessoal, se você tá viajando, se você tá boiando, não sabe o que está acontecendo Eu vou deixar uma playlist nesse vídeo aqui com todos os capítulos da série do Manicômio, tá pessoal? Que tá uma série sensacional, galera É o seguinte, nosso objetivo nessa série é viver nessa casa com oito loucos, né, resumidamente Nós controlamos apenas um desses loucos e a gente tem que chegar à aspiração de vida dela Que é se tornar uma pintura extraordinária, tá galera? Bom, preciso completar 10 pinturas excelentes por 25 pinturas pra exibição e admirar 30 pinturas Então vamos fazer o seguinte, vamos já vir aqui, vamos fazer uma pintura realista Que é a habilidade principal da nossa Stacy e vamos arrebentar na pintura realista, galera Bom, como vocês podem ver aqui na parede tem alguns quadros feitos pela própria Stacy, tá? Então assim, tá maneiro essa série, tá bacana Se vocês estão gostando também não esqueçam de avaliar e deixar o comentário de vocês aí Pra muito mais conteúdo Tá tendo patches de The Sims ao longo desse semestre aí, até o final do semestre aí Vamos ter mais alguns patches, então vai ter piscina, vai ter esse tipo de coisa Mas eu acho que nada vai mudar muito aqui na situação da Stacy Olha que legal, um carrinho, velho Ficou maneiro, ficou diferente, né? Vamos ver então Terminou mais uma pintura Ela precisa primeiro ver a pintura, tá? Então primeiro ela vê Beleza, e ela precisa fazer alguma coisa E agora a gente vai vender pra um colecionador Vamos ver É isso ou eu tinha que estar exibindo na parede essa pintura? Pera aí, ela tá vendo, vendeu Puta, acho que eu tinha que ter posto na parede Não lembro Bom, tudo bem, a Stacy tá querendo alguma coisa, ela tá querendo ir no banheiro A gente vai então substituir a privada e vai fazer xixi como uma campeã Porque ela está... Ai, filha da puta, a gente trocou a privada e o cara vai na nossa frente, mano Que folgado Olha o estado dessa casa A galera é muito louca Todo mundo aqui, pra quem não viu a série, né? Pra quem tá viajando Tem o traço, é... Insanidade Então é um bando de maluco Resumidamente é isso É um bando de doido morando na mesma casa Vamos fazer uma pintura confiante? Vamos Pintura confiante provavelmente vai... Vai me dar... Bônus, né? Pra vender e tal Eu acho que eu tenho que colocar essas pinturas na parede, velho Por vinte... Deixa eu ver Compre ou crie vinte e cinco pinturas Você pode... Ah, é E ter que colocá-las na parede É isso mesmo Vai, filha Terminou? Então vai primeiro de tudo Vai ver a pintura Que ela tava indo fazer Tirar um cochilo num banco? Que diabo é isso, filha? Ah, então todas as camas estão ocupadas É, pessoal Esse é uma parte do desafio As camas estão ocupadas Às vezes É uma situação meio complexa Esse jogo aqui Tá, ela viu mais uma Tranquilo Deixa ela terminar de ver Beleza, viu? Ela tá com sono Ela precisa dormir Mas não tem cama Deixa eu ver que parede que eu vou colocar Ah, tem uma parede branca aqui Olha que legal Vamos colocar nessa parede aqui, ó Cobrir essa parede de quadro, moleque Demorudes Vamos fazer agora uma pintura clássica Grande Beleza? Ah, eu acho que é a pintura clássica Que é a especialidade dela Não é a realista É Esse pai é a clássica Vamos ver É que ela tá cansada Mas eu acho que ela tá confiante Talvez eu consiga fazer umas pinturas excelentes Pessoal Então O nosso desafio pra acabar esse desafio aqui É chegar no nível máximo da habilidade dela Se a gente chegar e ver que ainda foi pouco A gente quiser mais A gente faz uma meta de dinheiro Porque é bem maneiro Também fazer a meta de dinheiro São opções que a gente tem Fazer a meta de dinheiro Ou fazer a aspiração de vida do nosso sim Ó, caralho Ficou sensacional essa pintura aí, velho Meu Deus Olha a Stacy, rapaz Ela tá com sono E alguém levantou Eu acho que eu vou lá dormir É, boa garota Aproveitou Aproveita que o cara levantou A gente vai dormir A gente acorda amanhã E termina essa Olha a galera aqui, ó Olha o caos que esses caras criam Fica meio Big Brother, né? Que engraçado Mas tudo bem Cara, a gente podia fazer um Big Brother também, né? Eu vou pensar em como que dá pra gente fazer esse Big Brother Mas enfim Vamos ver então Por enquanto tá tranquilo É porque o jogo fica desacelerando Por causa dos outros Sims E aí me confunde, né? Quando ela acordar, ela vai ter que cozinhar Olha o estado dessa cozinha, moleque Que inferno Que inferno Pessoal, lembrando Quando a gente chegar no último episódio também Eu vou fazer uma pontuação, né? A gente vai contabilizar uma pontuação Deixa eu colocar esse quadro aqui já Mas por que que não deu? Aqui Eu acho que ela nem viu, né? Nem foi olhar pro quadro direito ainda Mas tudo bem E esse outro quadro aqui Como é que eu posso colocar ele pra parede ficar legal? Hum Ah, esse outro quadro pode ficar aqui, ó Da hora Caralho, velho Nosso quartinho ali tá ficando cheio dos quadros maneiros Tá ficando legal, né, brother? Fazer um artista é bem bacana Se vocês tiverem ideias de desafios e tals também Não se esqueçam De deixar nos comentários e tal É meio difícil achar esses desafios pro The Sims, né? Tem esse do manicômio Tem o do legado e tal Porque os desafios não são muito focados pra fazer vídeo Os desafios são muito focados pra que você Tenha uma... Um tipo de jogatina diferente, né? O computador tá quebrado? Ninguém arruma A geladeira tá quebrada? Ninguém arruma Cara, eu acho que eu vou mudar a cor da luz do negócio aqui Enquanto ela dorme Ahn... Esta luz Vamos colocar uma cor mais, tipo Mais art... Mais estúdio, né? Vamos ver se tem alguma coisa Deixa eu colocar esse roxo aqui, ó Maneiro Deixa eu ver A intensidade dele tem que ser essa aqui Maneiro, foi Vai Stacy, fia Ah, ela tá acordando já Que beleza Quando Stacy acordar Eu vou fazer o seguinte Pra garantir que a galera não vai morrer de fome Porque eu não posso também deixar a galera morrer Eu vou... Eu vou fazer uma refeição pra todo mundo Deixa eu ver O que dá pra fazer Eita porra Ai, caraca Como isso quebrou? Nossa, velho Eles quebraram um fogão Como que eles quebraram um fogão, malditos? Vamos substituir isso Nossa senhora, velho É muito cara essa vida de... De única sun dentro de um manicômio Vamos servir o café da manhã pra galera? Vamos servir torrada? Vai que eu já arrumei, fia Então ela vai fazer torrada pra todo mundo, né? Que aí é bom que direto os caras vêm aqui Batem um ranguinho maroto e pá E não me preocupo com alimentar eles A privada tá ao inferno Quando eu for usar... Putz, eu já botei aqui usar Beleza, deixa a Stacy comer Aí todo mundo vai, come Daqui a pouco ela vai dar um cagão ali Na hora dela fazer o cocôzão Eu troco a privada, né, velho? Até lá é bom eu evitar mexer Porque se eu mexer alguém vai lá e vai quebrar de novo A galera é muito largada Nossa senhora Depois quando eu começar a vender os quadros também, galera Eu vou levantar uma grana Porque vender quadro dá dinheiro pra caramba Mas... Comeu? Ainda vai lá, velho É bom educar dessa mina Vai te catar Vem pro banheiro aqui, então Vai lá Confia em mim Isso Agora você vai substituir E vai usar Ó o outro, ó o outro Sai daqui, desgramento Caraca, velho O dinheiro foi pro brejo, hein Vamos lá Eu não cheguei a ver essa pintura, né? Vamos ver ela, então Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Completar 10 pinturas excelentes Beleza A gente vai fazer uma pintura clássica grande de novo Tranquilo, ela viu a pintura dela Ela gostou O bagulho tá tranquilo O humor dela tá bom Agora vamos pintar até cansar, moleque Porque eu preciso estourar no norte aqui de... Ó nível 8 a habilidade de pintura aqui, beleza Caralho, já estamos no nível 8, velho A hora que ela estiver no nível 10 é só fazer os desafios, né? Olha, caraca, ela tá fazendo umas pinturas muito foda, brother Meu Deus Ela tá felizona Quando a pessoa tá feliz, acho que a chance de sair uma pintura... De uma pintura excelente é melhor Cara, olha que foda essa pintura, velho Tem um anão Tem um anão no meio do nada Caralho, é bonita, né? Vamos então ver Certo, Stacey? Dá uma olhadinha pra pintura Beleza, viu? Vocês veem que eu dou esse V porque tem um objetivo, né? O que é emoldurar? Ah, que legal, velho Mas eu queria, não queria emoldurar Mas tudo bem Já emoldurei, agora é nóis Me vou colocar a pintura aqui Ué? Aqui? Nossa, não dá pra colocar muito baixo, né? Que zoado Dá pra colocar quase no teto Não dá pra colocar baixo a pintura Que zoado Beleza Vamos fazer mais uma pintura clássica Só que dessa vez pequena Esse é o tamanho da pequena? Ah, da hora A pequena é legal também, ó Vamos ver o que vai acontecer Ó, tá pintando um palhaço o moleque Ó o cara, ó o cara Olha que maluco Pior galera fica conversando Os doidos ficam atrapalhando, né, brother? Meu Deus do céu Que povo maluco e chato Olha, a mina quer trabalhar Fica todo mundo trocando ideia, mano Que inferno Beleza Terminou mais um quadrinho Dá aquela olhadinha pra ele Beleza Doze de trinta Caralho, essa parte de olhar quadros Vai ser a mais difícil, né? É bom Deixa ele olhar direitinho E tal Curtiu o quadro Beleza Agora vamos pendurar o quadro De novo aqui Ah, esse dá pra pendurar embaixo Ó, que legal Deve deixar até no chão Eu gosto mais dos quadros sem pintura Eu vou fazer vários quadrinhos pequenos Agora pra completar ali Vamos fazer uma pintura Pop Pequena É bom eu manter o estilo, né Pra conseguir as pinturas excelentes Mas tudo bem O desafio tá bem tranquilo, pessoal Eu achei que ia ser mais difícil O maior problema é essa parte aqui Quando os caras quebram a privada A geladeira O fogão Mas no geral Tá bem tranquilo o desafio, né? Não tem... O que é isso aqui? Nossa, apitou uma latinha de atum Sério mesmo? Nossa senhora, Stacy Você precisa repensar seus conselhos, garota Bom, vamos lá Dá uma olhadinha pro quadro Eeeh, legal Uhul Quadro pop Eeeh Tá, vamos lá agora Deixa eu colocar aqui o quadro na parede Do lado do palhaço triste Ah, ficou maneiro Tá ficando maneiro a parede Tá ficando estranha, na verdade, né? Deixa eu colocar esse quadrinho Tipo aqui, assim Ah, olha Dá pra colocar os quadrinhos pequenininhos Ali em cima Fica legal É, fica legal Os quadrinhos pequenininhos ali Beleza Ahn Vamos pintar agora Um Uma impressionista Média Vai É, não vai sair obra de arte Eu acho que pra sair obra de arte Eu teria que fazer só pintura clássica Mas eu tô enjoando de fazer pintura clássica E no geral tá bem bacana, né? O meu quartinho de pinturas aqui, rapaz Stacy, Stacy A senhorita está muito Está muito chique, rapaz Será que é por causa da moldura Que não dá pra colocar esse negócio Nos lugares diferentes, assim? Pá Talvez Enfim Eu preciso colocar 25 quadros na parede E admirar 30 quadros Ó, ficou maneiro esse aqui, hein? Gostei também É um esquimózinho Beleza Ela tá dando uma olhadinha ali pro negócio Foi Beleza Agora a gente vai pegar o quadrinho E vai pendurar ele por aqui, né? Deixa eu ver aqui embaixo Beleza Ah, ficou Ficou até que legal Ficou sensacional, não? Mas tá bacana Dá pra descer essa porra um pouquinho mais? Deixa eu ver, galera Pera aí Deixa eu colocar isso no chão e descer Ah, beleza Ficou um pouco menos pior, né? Menos amutuado Sei lá Bom, enfim Tá bom Ah, esse aqui Esse pá encaixa aqui, ó Direitinho Vamos tentar Ah, garota Aí sim, hein? Esse aqui dá pra subir? Não Aqui dá pra colocar aqui, assim, ó Beleza Beleza Tá valendo É nóis, vai Bora mais, Stacy Vamos pintar mais A Stacy tá precisando tomar um banho Vamos aproveitar que o chuveiro não tá quebrado E vamos lá tomar um banho O resto dos loucos tá tranquilo ali Ela tá, ó Ih, por que ela tá triste? Ah, ela é doida, né? Do nada Puta, mas talvez eu consiga fazer uma pintura triste É, moleque Ser artista é assim, velho A gente tem que aproveitar todos os sentimentos, né, garoto? Então é até bom Puta, ser louco e artista São duas coisas que combinam bastante, velho Porque, tipo, que nem Agora ela ficou triste E faz todo sentido ela ir pintar, tá ligado? Da hora Eu gostei dessa ideia Olha que da hora, velho Ela tá dizendo tipo um bichinho sozinho Num quarto aqui e tal Mas ela precisa terminar Ela precisa ter foco aí Não vai sair nada, não Olha, da hora a pintura triste dela, mano Curti, curti Olha que pinta, fia Olha que da hora Tipo, tá no meio de um metrô Sei lá Um molequinho sozinho sentado Eu vou lá ver a pintura Eu acho que ela vai ficar triste Vamos ver a obra triste Vai Depois você come, fia Relaxa Caralho, aí sim, hein Demoroutes Vamos colocar esse quadrinho por aqui Puta, não cabe em lugar nenhum Esse quadrinho Ah, beleza Ficou ali Embaixo Tranquilo, tranquilo Tá bom Vamos quando a gente ocupar a parede A gente pensa em outra coisa Tá Vamos ver o que a gente precisa mais Esse computador tá me irritando Pelo barulho dele, velho Mas puta, eu não vou pagar pra arrumar ele Deixa eu tirar esse computador daqui Tá me irritando Ficou muito ruim esse computador Esse vasinho de planta no meio do nada Também não faz sentido nenhum Se é pra ficar um vaso de planta no meio do nada Que fica ali, né Beleza E aqui, ó O PC Não, não deu Vai, filho Aqui, assim Beleza Beleza Olha que lindo, velho Se livramos desse computador barulhento Chato na nossa cabeça Daí que eu acho que ele vai continuar Mas tudo bem Ela tá com fome E vontade de ir no banheiro Então provavelmente ela vai comer E vai querer ir no banheiro Vamos aproveitar que tá tudo bonitinho Vamos servir um jantar pra galera Vamos no banheiro Ela está chegando aí no nível talo Da habilidade dela E estamos quase completando mais uma etapa, velho Vai faltar depois só mais uma Vai ser três de quatro Vai faltar a quarta E a gente vai virar artista Olha que sensacional E a gente vai terminar o nosso objetivo Vamos torcer pra que nada aconteça Ninguém morra Nenhuma visita morra aqui na nossa casa Que aí tudo vai ficar bem Pessoal, se vocês estão gostando da série Não esqueçam de avaliar Deixando o joinha favorito Quer jogar The Sims numa máquina? 1080p full HD assim como eu estou jogando Não se esqueça que o lugar de comprar Sua máquina é na first place Come antes, fia Come, depois você vai no banheiro E se você quiser comprar Muitos jogos de videogame Mídia física com qualidade de atendimento A loja é virtual Todos os links estão na descrição Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Dizeram que eu espero todos em uma próxima Um abraço do Patife Até a próxima Ela tá sem diversão e sem energia Que delícia, né? Pior que pra se divertir Eu não tenho computador porque tá quebrado Bom, pessoal Até assim que vou terminando mais esse vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Um abraço do Patife E até a próxima E valeu!